A República Islâmica da Mauritânia fica no noroeste do continente africano, na região do Saara, faz fronteira com Senegal, Mali, Argélia e Marrocos. Tem a população de 4 milhões e 615 mil habitantes. A Mauritânia é um país com costa no oceano Atlântico e tem um dos trens mais longos e pesados do mundo. Na ferrovia da Mauritânia, apelidada de Espinha Dorsal do Saara, é uma ferrovia de via única. Essa via única, quando um trem precisa passar, existe um estacionamento para que o outro passe. Essa via conecta a cidade mineira de Zoerat à cidade portuária de Noadbu. na costa atlântica. Ela funciona desde 1963, com aproximadamente 60 anos. Um serviço diário, transporta cerca de 17 mil toneladas de minério de ferro pelo deserto, pelo Saara. Ele é composto por aproximadamente 200 vagões e 3 a 4 locomotivas a diesel. O trem de minério de ferro pode atingir até 3 quilômetros de extensão e percorre uma distância total de 700 quilômetros no total do seu percurso. O trem também transporta passageiro em um vagão destinado para a comunidade distante das profundezas do Saara. Mas os moradores geralmente optam por abandonar o vagão de passageiros, que é superlotado, e em vez disso embarcam no trem de graça. Para muitos mauritanos que vivem no deserto, este é o único meio de viajar para a costa. O trem pode transportar veículos rodoviários, para os quais os passageiros precisam tomar providências e podem viajar dentro de seu próprio veículo, a bordo do trem, numa viagem um pouco mais confortável. Os passageiros geralmente embarcam nos vagões de carga na cidade de Choum, a primeira parada do trem depois da partida da cidade mineira de Loerat. Depois que o trem descarrega sua carga em Novebu, muitos viajam de volta a Choum em vagões de metal, vazios e abertos. Barulhenta, suja e perigosa, a jornada traiçoeira de 14 horas, através do deserto escaldante, é conhecida por atrair turistas de todo o mundo em busca de uma grande aventura. Apesar das condições extremamente adversas e dos riscos à segurança pessoal, viajantes costumam pegar carona no trem e cruzar o Saara em cima de uma camada de minério de ferro. Eles usam óculos de proteção ou envolvendo o rosto para se proteger da enorme quantidade de puligem e de poeira. Com choques violentos, frequentes, inesperados, os vagões ao ar livre batendo uns nos outros, sem freios de emergência ou medidas de segurança de qualquer tipo, sem banheiro ou acesso à água ou comida, a menos que pré-embaladas, calor escaldante durante o dia e frio intenso à noite. A viagem no trem de minério de ferro da Mauritânia, dependendo de como você olhar para ele, dependendo do quanto você tiver de dinheiro no bolso, seria a melhor ou a pior jornada da sua vida. Então, falamos um pouquinho do trem da Mauritânia, espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha e divulga o nosso material. Até mais!